Música Voltamos a Brasília, ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde acontece daqui a pouco a abertura da primeira conferência de alto nível para o governo aberto. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Parceria para o governo aberto, uma iniciativa que busca dar transparência para as ações do governo e garantir acesso à informação para toda a sociedade. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Luiz Navarro, ele é secretário-executivo da Contraladoria Geral da União. Bom, o Brasil serve de exemplo também, né? Nós temos vários mecanismos que garantem a transparência do que o governo faz. É verdade, tanto assim que o governo brasileiro é um dos fundadores da parceria do governo aberto, que hoje vai passar a reunir 54 países e é, inclusive, hoje o co-presidente da parceria junto com os Estados Unidos da América. E o Brasil tem várias experiências, a começar pelo portal da transparência do governo federal, que é uma referência mundial e que abriga uma série de dados que permitem ao cidadão controlar os gastos públicos. E gastos públicos, a gente pode dizer diárias, enfim, o que é gasto com cartões corporativos, bastante informação à disposição da sociedade. Sem dúvida. Hoje o portal tem dados sobre passagens de diárias, Bolsa Família, seguro defeso, tem o portal da Copa, o portal das Olimpíadas, cadastro de empresas inidôneas, cadastro de ONGs impedidos de contratar, despesas diárias do governo, ou seja, é um serviço realmente muito amplo e que nós queremos cada vez mais ampliar e facilitar o acesso da população. E por que é tão importante essa mobilização internacional, ter tantos países juntos com o mesmo objetivo? Veja, hoje em dia a comunidade eletrônica é uma comunidade internacional. As pessoas se mobilizam no mundo inteiro por acesso a dados, por troca de dados. Temos aqui diversas ONGs participando de diversos países do mundo e eles vão estar, inclusive, acessando dados de diversos governos para produzir mais informações para a sociedade. E isso também é bom para o país, por exemplo, o Brasil, por ter o portal a transparência, por ter essa visibilidade, ajuda até nas trocas econômicas, correto? Sem dúvida. Hoje os países que são vistos como países abertos, como países transparentes, atraem muito mais negócios, as empresas se sentem muito mais seguras em investir nesse país. Muito obrigada pela sua participação na NBR. A abertura do evento está marcada agora para as 10 horas da manhã, com a participação da presidenta Dilma Rousseff e também da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Adriana? Obrigada, Carol. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do governo federal. 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 A CIDADE NO BRASIL